Será que tu precisa entender sobre os gráficos e as tendências para conseguir investir o teu dinheiro? A grande verdade é que não. Tu não precisa saber nada sobre gráficos. Tu não precisa saber nada sobre tendências. Porque a tendência... Foca comigo. Pega essa. Se puder, anota. A tendência em relação ao futuro é falar mais sobre o passado do que sobre o futuro. Vou repetir. A tendência que os investidores fazem em relação ao futuro fala mais sobre o passado do que sobre o futuro. A gente não. A maioria das pessoas acredita que o que está acontecendo vai continuar acontecendo. Quer ver como é assim? Quando tu decide qual investimento vai fazer? Onde que tu vai investir? Geralmente a maioria das pessoas fazem assim. Elas veem. Poxa, o que mais está rendendo nos últimos seis meses? O que mais está rendendo no último ano e nos últimos 12 meses? Poxa, o fundo de investimento tal deu uma baita rentabilidade nos últimos seis meses. O dólar está subindo bastante. Vamos investir em dólar? O ouro está subindo bastante. Vamos investir agora? Aí quando o dólar cai, quando uma ação específica cai, ninguém quer saber dela. Por quê? A gente fica olhando para o que já aconteceu e quer extrair aquilo que vai acontecer. Só que pensa comigo. Vamos lá. Quando que é formada uma tendência com base no gráfico? Depois que o investimento já subiu, ele teve uma quedinha e já subiu de novo. Então, ele já subiu um bom bocado e depois disso eu vou começar a investir? Será que faz sentido? Eu vou acabar pagando muito mais caro por aquele investimento. Porque para eu identificar uma tendência, basicamente, o que acontece? Já tem que ter subido aquele investimento. Então, eu estou pagando mais caro por algo que eu poderia pagar bem mais barato.